Glória, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não coloca a mão, não! Aleluia! Cumprimento a Maranhense com a paz do Senhor Jesus, também é? Amém! Estou bastante feliz de estar aqui justamente com os irmãos para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E eu creio que nessa noite Deus tem reservado algo especial para a tua vida. Basta você abrir o teu coração e deixar o Senhor operar neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! 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 Aleluia! Glória a Deus! 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 Sabe esse nome seja o seu, e que o Senhor vai levantar, talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar a mesa como fez Davi. Esse novo vencedor que vai surgir, traz no peito um coração cheio de amor. Capaz de ter voado no inferio, e de amar alguém que só lhe desplazou. Ele é exatamente igual a você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grande chance desse novo ser o seu. Você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio. Seu gemido foi na água, em Deus o velho arrepio. Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante. Aonde o doce fica malho, e agora é o seu sorte. Aonde o grande pisa no pequeno, sem olhar, se está bem um bom, se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus, eu estou bem escalando. Mas é nessa terra de gigante, dentro desse vale escuro, que Deus vai fazer você brilhar. O que tem uma escada do sucesso é tão pequeno, que Deus vai fazer você brilhar. O que tem uma escada do sucesso é tão pequeno, que Deus vai fazer você brilhar. Desceu na terra de gigante, dentro desse vale escuro, foi aprovado e aprovado, agora é sua vitória. Agora é sua vitória, agora é sua vitória, agora é sua vitória, agora acabou. A luta foi embora, agora é sua vitória, agora é sua vitória. Seu gelino vai na alta, entrando a velho arrepio Você se sente tão pequeno, nessa terra de gigante Aonde você fica amado, e a hora é interessante Aonde o grande brilho já no brinquedo, sem olhar se está perigo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão nova que o decalante sobe escalando Mas é nessa terra de gigante, dentro desse mar escuro que não ganha de auxiliar Você pode me sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai entrar na área do Ceará em Alba, mas o universo ouve Esse louco, esse amor está chegando aí, e vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu, do amor e do mar, no meio de um palha escurriu Desceu na terra de gigante, meu desafio Foi provado e aprovado, agora é sua vitória A glória é sua vitória A glória acabou, a luta foi embora A glória é sua vitória Levante a sua glória, receba o meu aberto a vitória Receba o livramento, receba o meu aberto a glória Receba a glória, receba a glória, milagre da sua vida A glória é sua vitória, o Senhor vem tantas coisas pra fazer este lugar A glória é sua vitória, a glória é sua vitória Amém.